1 Coríntios 3,9 Está escrito assim Porque nós somos cooperadores de Deus Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus 1 Pedro 2,5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo Para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo Vamos orar ao Senhor Senhor, nós te agradecemos por essas ofertas Te agradecemos porque Quem somos nós? Para que o Senhor contasse conosco na realização da sua obra Te agradecemos pela dignidade que nos é conferida no momento em que nós nos tornamos ofertantes Te agradecemos pela importância imerecida que nos é dada no instante em que dizimamos Te agradecemos porque o Senhor contou conosco para salvar o mundo Isso é constrangedor Porque nós precisávamos ser salvos E o Senhor não só nos salvou, como nos tornou co-salvadores Nos tornou cooperadores O Senhor nos chamou para sermos parte do trabalho que o Senhor está fazendo E isso deu um sentido absoluto à nossa vida Isso fez a nossa vida valer a pena Isso fez a nossa vida ser o que ela deveria ser desde sempre Nós te agradecemos Senhor por essas ofertas Porque elas significam que o Senhor está em nós E nos moveu com o espírito voluntário Para cooperarmos com aquilo que o Senhor está fazendo Nós te agradecemos Senhor porque o Senhor nos deu recursos Para que nós pudéssemos trazê-los à Tua presença Então nós te bendizemos por tudo que essas ofertas farão Senhor Porque foram ofertas alçadas a Ti Agora estão nas Tuas mãos E agora serão muito melhor usadas do que se estivessem nas nossas Nós te agradecemos por isso Senhor E te pedimos a Deus Silencia os barulhos do nosso coração por alguns instantes Faz com que a nossa mente silencie Com que a nossa alma se prostre E humildemente te ouça Porque o Senhor está falando O Senhor não vai começar a falar agora O Senhor fala o tempo inteiro como voz de muitas águas Que só é ouvido porém por aqueles que se aproximam do mar A Sua voz está sendo ecoada pelo mundo E nós queremos captá-la Senhor E para isso nos dá alguns instantes de silêncio interno De reflexão De meditação a respeito da Tua Santa Palavra Fala conosco Senhor poderosamente em nome de Jesus Amém Amém os irmãos podem se assentar Algum de vocês sabe qual é A construção mais antiga da humanidade A coisa há mais tempo feita Como um projeto De um ser humano Alguns já devem ter imaginado Que é a ponte Salvador e Itaparica Essa acho que é a segunda A terceira é a reforma da minha casa em Vistaleg Vou falar mais sobre ela daqui a pouco Mas a mais antiga de todas Segundo os arqueólogos modernos É O santuário de Gobekli Tepe Na Turquia Já falei que estou com saudade do meu pastor Diogo Então já vou aproveitar e fazer propaganda aqui Hoje esse ano A caravana que costuma ir para Israel Parece que vai passar na Turquia Então quem quiser conhecer Não sei se vai passar em Gobekli Tepe Mas Atirar pelo histórico A viagem promete Mas Gobekli Tepe é um santuário É um templo É uma igreja É uma edificação feita por homens Que queriam ter um encontro com Deus Que queriam receber Deus em sua casa Que queriam transformar o seu lugar Em casa de Deus E é engraçado porque Gobekli Tepe é pelo menos Segundo os arqueólogos modernos Três mil anos mais velho Do que as primeiras casas Até 1994 Acreditava-se que a construção mais antiga da humanidade Era a cidade de Jericó Por onde também Quem for na caravana vai passar Eu vou cobrar comissão já Mas Jericó é A cidade mais antiga do mundo A gente esteve lá Ano passado E viu casas Que foram construídas Há oito mil anos Segundo os arqueólogos E acreditava-se que Essa era a construção mais antiga do mundo E Acreditava-se que a humanidade Tinha se desenvolvido Em torno da lavoura Porque de repente Precisou parar ali Construir aquelas casas em Jericó E a partir dali Começou a se organizar Em torno do plantio Da caça Desculpe Do plantio Do criatório de animais Não mais da caça A partir dali O homem deixou de ser Deixou de ser nômade E se tornou sedentário Era o que se acreditava Até em 1994 Em 1994 Você descobriu esse santuário Lá na Turquia E Se viu que Antes de Ser um agricultor Antes de ser Um Pecuarista Antes de ser Um agente econômico Um sujeito Realizador de riquezas Antes de tudo isso O homem Já era Um crente Um religioso Um ser Que se dedicava A construir Um lugar Para que Deus Morasse É interessante Pensar isso A historiografia Moderna Toda está se Reconstruindo Para dizer Que o desenvolvimento Da humanidade Como sociedade Como comunidade Se deu a partir Portanto da religião E não da agricultura Isso é muito curioso Isso é muito curioso Porque revela uma verdade Que todo mundo aqui Já percebeu A alma humana Tem sede de Deus A alma humana Precisa de Deus Mas precisa Não da existência De Deus Sinceramente A existência de Deus Não faz diferença Tão grande assim Na minha vida Deus existir ou não É um problema Para os filósofos Deus existir ou não É um problema Para quem passa o dia Tentando refletir Sobre o sentido da vida Mas você só consegue Refletir sobre o sentido Da vida Depois de ter cumprido Todos os prazos do dia Depois de ter lavado Todos os pratos Que estavam sujos E depois de ter Feito cardio Feito musculação Programado A dieta Na semana inteira Colocado os filhos Para dormir E namorado Logo Ninguém aqui Consegue refletir Sobre o sentido da vida Porque quem tem o que fazer Não para para pensar Nessas coisas Então a existência De Deus Sinceramente Não é um problema Tão sério Para a humanidade Em geral Talvez 5% Da humanidade Esteja preocupado com ela Agora 95% Da humanidade Precisa de um Deus Que ajude a pagar o boleto De um Deus Que não deixa o avião cair De um Deus Que salve Seu emprego Ou que te arranje um De um Deus Que te faça casar Nós não precisamos Discutir se ele existe Não A gente precisa Ter ele no quintal Fazendo o que a gente precisar Quando a gente precisar Na hora em que a gente quiser A gente precisa ter Deus No bolso Para na hora que o carro Der uma freada brusca A gente pegar nele E dizer Epa Sangue de Jesus Tem poder Ou meu santo expedito Ou axé Sei lá Cada um diga O que quiser dizer Nessa hora Mas a gente precisa Ter Deus no bolso Deus é talvez Na nossa Imaginação popular O pet Mais cultivado Pelos homens Porque é alguém Que a gente mantém Ali na coleira Adestrando Para que ele faça Aquilo que a gente quer Na hora em que a gente quer Há pelo menos 11 mil anos Segundo os arqueólogos Há pelo menos 11 mil anos A gente tenta sequestrá-lo E prendê-lo em algum lugar Para que ele pare de fazer Designe os que a gente Não consegue compreender Para que ele pare de fazer O que a gente não queria A gente amarra ele no pescoço A gente prende ele no bolso A gente amarra ele no braço A gente pendura ele na cintura A gente exige Ter um jeito De pegar nele Na hora em que precisar E poder Colocá-lo na frente do capeta Para dizer isso com juro O que quer que a gente precise Na hora a gente quer contar com ele Para que a gente possa realizar E desde sempre foi assim Não se sinta especial Ou não se sinta pior Do que ninguém por ser assim Tamo junto Não tem ateu Que não diga ai meu Deus Na hora que o carro capota Não tem Não tem crente frio Que não clame pelo sangue de Jesus Quando a bola vem Na trave do seu time Na hora que o bicho pega Todo mundo recorre a ele Todo mundo quer tê-lo ali por perto E por isso os homens Eles sempre fizeram casas Para contê-lo Fizeram projetos Para amarrá-lo Esses dias eu ouvi uma Ilustração perturbadora Me fez refletir Um pastor que eu gosto muito Pastor Paulo Borges Júnior Recomendo que você Procure ouvi-lo no Youtube Se não tiver outra Opção melhor Ele disse um negócio interessante Ele falou Imagina que eu consiga Aqui arrumar uma reunião Para você Você e a trindade Vai sentar pai, filho e Espírito Santo Nas três cadeiras Restantes da mesa E você fica lá Com sua cadeirinha Está o horário marcado lá Dezoito horas Te dou o endereço Você vai Na recepção Te dão Um caderno assim Uma folha em branco E um Uma caneta Você chega lá Cinco e quarenta E às dezoito horas Você vai encontrar Com o homem Você vai encontrar Com Deus Todo-Poderoso Deus trino Às cinco e quarenta Te dão o papel A pergunta que ele Fez e que eu agora faço é Como é que esse papel Vai chegar na reunião Em branco Ou todo preenchido Você vai escrever Tudo o que você quer Para não correr o risco De esquecer E falar nada com Deus Ou você vai chegar lá Com a folha em branco Para não correr o risco De esquecer nada Do que Deus falar com você Você vai chegar lá Com a lista de coisas Que você espera Que ele faça Já preenchida Para ele só dar o carimbo Para ele só dizer O assim seja Ou você vai chegar lá De cabeça baixa Com o papel em branco Querendo ouvir Tudo o que ele puder falar E sem perder sequer Um segundo de instrução Orientação E reposicionamento Da sua existência Sinceramente A maioria de nós Iria com a lista cheia E perderia uma grande oportunidade Porque a maioria de nós Quer um Deus Que caiba dentro Do projeto que nós construímos A maioria de nós Quer escrever Como vai ser a nossa vida E pedir que ele dê o carimbo Confirmando E a maioria de nós Tem se angustiado Sofrido Se revoltado Não tem compreendido Os caminhos dele Por uma verdade Que até o povo de Deus Descobriu na marra Porque essa ideia Gente De querer construir Uma casa Para conter Deus Não é uma ideia Só dos pagãos Não Cris também faz isso Eu também faço isso Eu estou aqui pregando Mas eu também Coloco Deus Na minha casinha O povo de Deus Escolhido Israel Também fez isso Davi O homem Que foi escolhido Para o reinado Segundo o coração de Deus Também disse Deus É bom demais Poder contar com o Senhor Nas guerras É bom demais Ser vitorioso Graças às tuas mãos E não tem coisa melhor Gente Eu vou lhe falar Não tem coisa melhor Do que uma conquista Que você não mereceu E você sabe Que veio das mãos do Senhor Quem não é crente ainda Meu amigo Você não sabe Que você está perdendo Porque é maravilhoso demais É uma alegria Muito maior Do que a alegria De ter conquistado Com as próprias mãos Sinceramente É muito melhor Você ter a sensação De que seu pai Te deu de presente Você olha para o céu Você se constrange Você chora Você se alegra A gratidão É melhor do que o orgulho Acredite E aí quem está acostumado A receber bênçãos Quer ter ele ali amarrado Quer ter ele ali por perto Quer garantir Que não vai faltar mais Que não vai ser mais Na hora que ele quer Vai ser na hora que eu quero Aí Davi Esse homem Segundo o coração de Deus Ele deseja construir Um templo para Deus Deus não pediu Mas ele diz Eu quero fazer uma casa Senhor Para o Senhor Porque eu moro Num palácio Então eu não quero O Senhor morando Sei lá onde Que o Senhor mora Eu quero fazer uma casa Um projeto bom E quero botar o Senhor dentro E Deus Agradece A gentileza Mas diz a Davi Eu agradeço a gentileza Eu vou até permitir Que vocês façam Um lugar para as orações De vocês Mas eu vou me revelar Seu filho Ele vai entender melhor Porque Davi Era um homem de guerra Davi era um homem bruto Davi não era um homem De muita compreensão Embora seja um homem Extremamente inteligente O filho dele sim O filho dele é um homem Muito sábio Salomão O filho dele é um homem Muito sábio Davi vencia todas as guerras Salomão nem guerra tinha Porque ele evitava Com a sabedoria Aí Salomão Segundo a crônica Segundo crônica 6, 18 Vai dizer Uma realidade Que a escritura Vai repetir Outras duas vezes Atos dos apóstolos 7, 48 E 17, 24 Vai repetir a mesma coisa Uma verdade Que a gente precisa aceitar Entender A verdade muito simples Segundo a qual Deus Que criou os céus E a terra Vai mesmo caber Numa casa Feita por mãos de homens É um pensamento É um pensamento Muito medíocre De nossa parte É um pensamento Muito infantil De nossa parte Achar que a gente Pode amarrar O Deus que fez Todas as coisas A um amuleto Achar que a gente Pode amarrar Deus que fez Todas as coisas A um ritual Achar que eu posso Achar realmente Uma fórmula Gente Deus é o pior amuleto Que você pode ter Sinceramente Deus como pet É uma péssima ideia Porque Ô Entidade desobediente Esse Deus Não há nada Que você possa fazer Para adestrá-lo Seus biscoitinhos Na hora que ele fizer Algo que te agrada Não vão enganá-lo Suas ameaças Na hora que ele fizer Algo que te desagrada Não vão impedi-lo De agir Conforme a soberana Vontade dele Deus não vai te obedecer Se você pretende Tê-lo como amuleto Foi uma péssima escolha De amuleto Há amuletos Muito mais Coordenáveis Do que Deus Tá Não são lá Tão efetivos Mas pelo menos Você não vai se sentir Desrespeitado Como as vezes Você se sente Quando você tenta Dar ordens a ele Deus não obedece Aos homens Deus não se submete Aos homens Deus tem vontade Deus não é uma energia Que se você entrar Na frequência certa Se você se alinhar Na energia certa Se você conseguir Mentalizar Co-criando Com o universo Você não vai conseguir Contê-lo Porque Deus Não pode Ser contido Por projetos Humanos Deus não cabe Em nada que o homem Crie Deus não se sujeita A nada que o homem Planeje Deus não Mora Em casas Feitas pelas mãos Humanas E a Bíblia diz isso Três vezes Pra ver se a gente Entende Pra ver se a gente Aprende Pra ver se a gente Aceita E agora Se Deus não mora Em casas Feitas por mãos Humanas Como encontrá-lo Como contar com ele Porque a humanidade Precisa dele O mundo Precisa dele A natureza Clama por ele A Bíblia diz que Até as Obras criadas Até os animais Até as plantas A natureza Geme Sentindo dores Aguardando A manifestação Daquilo que Deus Realiza Realiza no meio Do mundo Dos filhos De Deus O mundo Precisa de Deus Nós precisamos De Deus E não conseguimos Contê-lo Não conseguimos Administrá-lo E agora A nossa A nossa Pergunta Respondida Pela infinita Misericórdia dele Nenhuma Casa Que a gente Possa fazer É capaz De contê-lo Então o próprio Deus resolveu Fazer uma edificação Na qual ele Pudesse morar O próprio Deus resolveu Construir um lugar Não que o coubesse Mas que o encontrasse O próprio Deus Decidiu Edificar algo Deus Está construindo Uma casa Nenhuma casa Que você construa Será capaz De encontrá-lo Eu me lembro De um filme Que é um dos meus Filhos favoritos Não sei quem já assistiu Aqui Forrest Gump Vocês já viram Forrest Gump Há uma cena Muito legal Em que o Tenente Dan Está conversando Com Forrest E o Tenente Dan Está embriagado Chateado Revoltado E vê um pregador Falando alguma coisa Sobre o fim dos tempos Aí ele vira Para Forrest Que é uma pessoa Extremamente pura Inocente É um cara Meio assim Pouco Pouco ligado Nas coisas E aí ele pergunta Forrest 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 Você já encontrou Jesus A gente quer Deus escolheu se revelar A nós Deus escolheu Me atingir Deus escolheu Me encontrar Ele nunca esteve perdido Mas eu estava Então não fui eu Que encontrei com Cristo Foi Cristo que me encontrou Não fui eu Que o alcancei Ele me alcançou Se algum de nós Está aqui hoje Não foi porque nós escolhemos Mas ele nos escolheu A nós Ele é quem veio Atrás de nós Nada do que nós Nós construíssemos Poderia atingi-lo Mas ele construiu Um projeto Que me cabe Que cabe a você O apóstolo Paulo Está falando com a igreja Eu não sei porque Cargas d'água Mas Deus escolheu Me chamar Para ser um dos cooperadores Daquilo que ele está fazendo Ele podia ter feito sozinho Mas ele escolheu Fazer comigo Ele podia fazer Como ele quisesse E o jeito como ele escolheu Foi contando comigo Ele me chamou Para ser cooperador dele E isso deu sentido A minha vida Porque eu sou um cooperador de Deus E vocês Igreja Povo que está sendo chamado Para ter um encontro com ele Pessoas que queriam Porque queriam encontrar com ele Não sabiam como Gente que estava aflita Sabendo que não podia enfrentar O drama da existência humana sozinho Gente que sabia que existir cansa Gente que sabia que viver dói Gente que sabia que essa Existência é um lugar muito perigoso Para andar sozinho Gente que não queria ter que enfrentar A segunda-feira Sem um superpoder ao seu lado Gente que precisa de Deus Gente cuja alma clama É o Salmo 42 Que diz A minha alma tem sede De Deus vivo Com uma coça Suspira pelas águas Assim a minha alma clama por Deus Assim como um animal Irracional Pelo instinto Sabe que precisa da água Eu Um ser carnal Pelo espírito sei Que preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus E se em algum momento Isso clamou no seu coração Eu não estou falando Ah eu refleti Li Epicuro Descobri que o dilema de Epicuro Pode ser solvido Pela Heurística Aristotélica Superada Na maieutica E aí descobrir que Deus existe Não eu não estou falando Dessa conversa Eu estou falando realmente Da necessidade que surgiu Em algum lugar do seu coração De que alguém te ajude Não alguém igual a você Mas alguém superior Eu estou falando Da sede da alma mesmo Desse vazio que há aí dentro Que é tão grande Que só um Deus É capaz de ocupá-lo Preenchê-lo Satisfazê-lo É disso que eu estou falando Se você sente isso Meu amigo Se você já sentiu isso Em algum momento Isso nos faz irmãos E há uma resposta a isso Deus está dizendo Por meio do apóstolo Paulo Vocês são A construção Que Deus está realizando Deus está construindo Um lugar onde ele pode habitar Nada que vocês construam Vai contê-lo Mas ele está construindo Um lugar onde ele pode Encontrar com vocês E que lugar é esse? Que edificação é essa Que Deus está construindo Vocês são O edifício de Deus E eu acho que Ninguém teria Habilidade Para descrever Sobre esse edifício Tão bem quanto Pedro Acho que a melhor pessoa Para falar desse termo Era ele Porque Ele sabia Que Deus estava construindo Um edifício Sabia como E o testemunho dele Fala muito forte A cada um de nós Porque a gente Chama ele de Pedro Mas o nome de batismo Dele é Simão Ele é um homem Que cresceu Tentando fazer A coisa certa E se atrapalhando Todas as vezes É um homem que Para ele o certo Era o certo Ele sabia qual era o certo Mas de vez em quando Andava no errado Ele não mudava A compreensão dele Sobre o certo Mas nem sempre Ele conseguia agir De acordo com a compreensão Alguns chamariam ele De hipócrita De incoerente Eu chamaria ele De humano Porque ou Camarada com quem Eu me identifico Ou sensação Constrangedora De me pegar Fazendo o que eu Condeno de vez em quando Ou convicção De que o bem Que eu quero fazer As vezes eu não faço Mas o mal Que eu jurei não fazer Esse sim Eu acabo cometendo Ou miserável Homem que sou Diria eu Diria Pedro Diria Paulo Diria qualquer um Que dissesse Alguma coisa sincera Pedro era um camarada Assim Bem intencionado Mas todo atrapalhado E o nome dele Era Simão Era assim que ele era chamado Todo mundo chamava ele Simão Filho de Jonas Porque ele queria Seguir os passos do pai O pai parecia ser Um pescador Com um certo Grau de estrutura Tinha lá as redes Tinha lá o barco E Simão Filho de Jonas Ia seguindo os passos do pai Mas fazia tudo Querendo acertar E errava Ia pescar Não conseguia Ia administrar a rede do pai A rede furava Ia cuidar do barco do pai O barco quase afundava Tentava dar um passo certo Mas sempre dava um passo em falso Essa era a vida de Simão Aí Simão se encontra Com Jesus Tem uma experiência Transformadora E Jesus olha pra ele E diz assim Tu és Simão Filho de Jonas Eu sei quem você é Conheço cada um Dos seus defeitos Conheço cada um Dos seus medos Sei cada um Dos remédios Que você toma Sei cada um Dos vídeos Que você vê Sei cada uma Das fofocas Que você está no meio Jesus olha pra Simão E diz Eu sei que o negócio Está feio E seu nome está no meio Eu sei Que você é filho de Jonas Jesus diz assim Você é Simão Eu sei que você é filho de Jonas Nunca tinha visto Nunca tinham se encontrado Na vida Jesus está falando Eu sei que você é Simão Simão está lá Estatelado Eu sei que você é filho de Jonas Ele diz Quem contou a minha vida Para esse homem Ele sabe quem eu sou Ele sabe o meu passado Ele sabe o que falam de mim Ele sabe a minha história E aí Jesus diz assim Mas daqui pra frente Você será chamado Pedro Eu lhe dou um novo nome Eu lhe digo quem você De fato é Eu lhe digo quem você Daqui pra frente vai ser E a palavra Pedro Quer dizer Um tijolo Uma lajota Um pedaço de pedra Provavelmente Um tipo de tijolo Que se usava na época Que era uma pedra oca Aparentemente Jesus está fazendo Uma brincadeira Dizendo Eu sei que você É um cabeça dura Alguém que é duro por fora E vazio por dentro Alguém que é cheio De ímpeto na parte externa Mas cheio de insegurança Na parte interna Você é uma pedra oca Um tijolo O nome Pedro Quer dizer isso Pedro é O grego de Cefas O Kefa Que é o aramaico Idioma utilizado por Jesus Pra dar um apelido Jesus era zoeiro também Jesus botava apelido na galera Ele bota apelido em alguns Inclusive Um ele chama de filho do trovão Porque fazia barulho demais Jesus era zoeiro A Simão Ele chama de Cefas De pedra E quando ele ouve aquele apelido Eu imagino ele pensando Meu amigo Ele sabe quem eu sou Ele sabe quem eu era Se ele está dizendo Que eu serei isso aí Eu não quero nem saber Se isso é bom ou ruim Eu quero ser o que ele está dizendo Que eu vou ser Dali pra frente Ele se apresenta como Pedro Pra quem pergunta Dali pra frente Ele é Cefas Simão Barjonas Esquece isso Eu sou Cefas Eu sou Pedro Você não vê mais ninguém Chamando ele de Simão É só Pedro Cefas Eu sou a pedra E Simão vira realmente A pedrinha de Jesus Anda ali com ele Pedra de responsa Aí está um dia Eles conversando E Jesus pergunta Vem cá véi O que a galera está falando A meu respeito aí Eu sei que vocês São fofoqueiros que só Então me dê logo a real aí Qual é a fofoca Que está rolando com o meu nome Aí já começa um Eu não ia dizer não Mas Ouvi falar aí Que estão dizendo Que você é Elias Aí chega outro e diz Oi Eu Assim Nem gosto de essa conversa O povo começa a falar Eu nem dou atenção Mas Sai um resenha aí De que você na verdade É Jeremias ou um dos profetas Aí Jesus é interessante E vocês O que vocês acham Que eu sou Aí aquela hora Não tem uma resposta Na cabeça de todo mundo Todo mundo sabia O que todo mundo pensava Sobre Jesus Todo mundo estava ligado Nas resenhas Todo mundo estava ligado O que era moda dizer Sobre Jesus O que era cool Dizer sobre Jesus Naquele momento Todo mundo sabia Qual era a trend topic No twitter A respeito de Jesus Mas uma opinião pessoal Mesmo Alguma coisa que viesse de dentro Ninguém tinha pra dar A não ser Pedro Pedro Ele já disse Que era aqui pra frente Eu vou ser pedra Eu vou ser rocha Eu vou ser aquilo Que eu sou mesmo Pense numa substância Que não é maleável É a rocha É a pedra Pense numa substância Que é o que é E acabou Que não deixa de ser quem é Não tente Dialogar com uma rocha Não tente Flexibilizar uma pedra Pedra não Muda É aquilo ali mesmo Aí Pedro disse Rapaz É a sua pedra Eu vou dizer Pois eu vejo você Como o Cristo Filho do Deus vivo Eu não Assim Isso é o que eu tenho visto E tenho conhecido Na prática Pra mim Você é o filho de Deus É o enviado É aquele por quem Devíamos esperar Jesus olha com alegria E diz Ei pedra Ei pedra De responsa Só pode ser o meu espírito Falando por esse homem Porque pra ter essa Segurança De ser quem é Pra não ficar querendo Falar o que os outros disseram Pra falar o que sai De dentro do próprio coração Assim Pra chegar na minha presença E ter coragem De se derramar É pedra Isso aí Só o meu espírito Dentro mesmo Pra ser quem é Só com o meu espírito Dentro Pra falar algo De dentro Assim Pra falar o que viu E o que conheceu Não o que disseram Não o que achava certo Não o que leu Num livro de teologia Que deveria ser dito Não o que a lei Diz a meu respeito Não o que os profetas Disseram a meu respeito Não o que a comunidade Disseram a meu respeito Não o que os fariseus Disseram a meu respeito Não Pra falar o que viu E o conheceu Acerca de mim Quem aqui gente Tem coragem De se ajoelhar E dizer a Deus O que realmente Pensa sobre ele O que você realmente Tem essa coragem Tem essa coragem toda Então a gente chega lá Dizendo Eu sei que tu és Altíssimo Santo e eterno Deus O imaccessível Pai das luzes Sei nem o que essa palavra é Mas li em algum lugar Achei bonita Quanta coisa a gente Diz pra Deus Que saiu da boca De quem quer que seja Mas não do nosso coração Não Pedro não Ali era pedra Aquele ali era duro Ele chegava jogando a real Ele falava aquilo Que vinha de dentro Ele entregava mesmo E pedra é aquela coisa Bate e as vezes até dói Em quem ouve Pedro largava Eu tenho visto Eu tenho conhecido Não ouvi ninguém falar isso Mas vou largar Seu Cristo Seu Filho de Deus Aí Jesus diz assim Rapaz Você realmente é pedra E é com pedra assim Que eu vou edificar a minha igreja É com pedra assim Que eu vou construir um lugar Onde eu possa me manifestar E que os homens me verão É com pedra assim Que eu vou dar à humanidade Aquilo que a humanidade precisa Que é a revelação da glória de Deus No meio da sua igreja Eu edificarei a minha igreja Usando pedras assim Que falam o que pensam na minha presença Que são o que são diante de mim Que são quem são Aí Pedro está escrevendo Como é a edificação Que Deus está fazendo E aí a gente leu aqui Primeiro Pedro 2,5 Pedro está dizendo Vocês são pedras vivas Vocês são pedras vivas Levanta-se a cabeça Para de agir como qualquer Barro molhado Você era barro antes de ser formado Agora você já foi feito Agora você é pedra O tempo passou E você já é alguém Você já é Gente construída por Deus Seja quem você é Você é pedra viva Gente imagina uma pedra viva Imagina uma pedra Que se move Que vai para onde quer Imagina uma pedra Que tem vontade própria Davi com cinco pedras Mortas Matou uns gigantes Uma pedra tem um poder enorme A gente conhece Gobekli Tepe Porque foi construída com pedra As pirâmides do Egito Estão lá de pé Porque foram construídas com pedra Os templos aztecas Incas e maias Que ainda existem Existem porque foram construídos Com pedra Pedra dura Pedra fica Pedra marca Pedra causa efeito Nos lugares onde chega Até hoje tem gente Que acha que isso aqui Foi uma pedra E eu não posso negar Porque quando eu me lembro De existir Isso aqui já existia Minha mãe disse que eu nasci assim Mas pedras marcam Pedras de fato Deixam um impacto permanente Pedro está dizendo Vocês são pedras Vocês tem uma relevância Uma importância Vocês tem uma opinião Que faz diferença Vocês tem um jeito de agir Que faz diferença E eu não espero Que vocês flexibilizem isso Pedro está dizendo Eu não estou pedindo Para vocês deixarem De ser quem são Eu não estou dizendo Para vocês morrerem Como pedras E se tornarem manipuláveis Eu não estou dizendo Que para vocês serem úteis Naquilo que Deus está fazendo Vocês vão precisar Ser um pouquinho mais Flexíveis Na sua personalidade Você vai ter que Deixar de ser quem você é Não Você vai continuar Sendo uma pedra mesmo Uma pedra viva Aí vem a segunda parte Da história Eu contei aqui Que eu ia falar Sobre a reforma Da minha casa Eu preciso te contar Que ela começou Em 1995 Ainda não está na metade Até porque Quando vai chegando Perto da metade Minha mãe muda o projeto Duplica a pretensão E o que era 40% Vira 8% Mais ou menos É triste Mas é verdade Eu lembro De quando Essa reforma começou E a partir de então Eu comecei a observar Uma coisa Que depois eu percebi Que é uma realidade Em todas as casas Se você quiser Encontrar uma casa Na periferia de Salvador A marca inicial De que você chegou Na periferia É você ver Um monte de brita Na porta da casa Um monte de areia Na porta da casa Mas principalmente Um monte de brita Casa de pobre Sempre está em reforma Sempre está em reforma E sempre tem Portanto um monte De brita na porta E isso é a grande alegria De quem tem Menos de 10 anos E mora no subúrbio Porque tem sempre Munição pra guerra Sim, a gente sempre Pegava as britas E arrumava uns dos outros Causavam Alguns problemas Causavam Mas isso era Acidente de trabalho A diversão era Infinitamente maior Do que o dano O monte de brita É um lugar maravilhoso E você pular Inclusive Você pulava em cima O dono nem sempre gostava Porque um monte de brita Sem que a reforma fosse feita Acabava em duas semanas E infelizmente A gente vive numa cidade Em que Sobretudo os rincões Mais Desassistidos Socio-economicamente São também lugares Em que a criminalidade Cresce em maior número Em que a criminalidade É menos combatida Em que a criminalidade É uma opção mais presente Dito de outra forma Se uma criança Não levasse A sua brita Um ladrão ia roubar De noite Você via carrinho de mão Passando E gente com o pai Pegando a brita E levando Pedra Pedra tem disso Como a gente sabe Que pedra Causa efeitos grandes Como pedra Causa efeitos Marcantes Como pedra Constrói Construções Sólidas Como uma coisa Com pedra dura Como pedra Tem sua qualidade Onde você Onde você Vir pedra Solta Sendo deixada Você vai Vir alguém Usando ela Para a finalidade Diversa Daquela Que seu dono Planejou Onde tem pedra Solta Tem alguém Querendo pegar Eu sou advogado E estou com Problemão De uma causa Imobiliária De um lugar Em que o cara Quis invadir O terreno do outro Não era nem Para ocupar Era para roubar A pedra Que tinha lá Isso é regra Isso acontece Em muito lugar Um imóvel Que tem uma pedreira Vale muito Porque o povo Viu uma pedra Solta assim Já quer logo levar Agora imagina Pedro está dizendo Que nós somos Pedras vivas Espalhados Por esse mundo Olha o risco Que a gente está correndo Olha a quantidade De gente Que está querendo Roubar a gente Para fazer Todo tipo de miséria Olha a quantidade De gente infantil Espiritualmente Que está querendo Roumar a gente Uns nos outros Olha a quantidade De oportunidades Que a gente tem De fazer qualquer coisa Diferente Daquilo que Deus Nos fez Para que nós Realizássemos Olha a chance Que você tem De fazer uma bobagem Com a sua vida Se você estiver Solto por aí E solto Pode ser amontoado Como aquele montinho De brita Que tinha na porta De minha casa Toda vez Que a gente estava Em reforma Ou seja Definitivamente Sempre Aquele montinho De brita E se isso aqui For um montinho De brita Se você vem A casa de Deus Para se reunir Com outras pedras E achar que isso Te dá segurança Me desculpe Nada te impede Que o inimigo Chegue aqui e te roube Mesmo que você Esteja amontoado Aqui na presença De Deus Diante da casa Dele Que está em obras Mesmo que você Esteja aqui Num montinho De brita Esperando a hora De ser usado Pedras vivas Soltas Podem ser usadas Para qualquer coisa Por isso Pedro Deixa bem claro Vocês são Pedras vivas E como pedras vivas Vocês são Utilizados Na construção De um edifício Espiritual Que Deus Está fazendo Deus Quer nos encaixar No projeto Dele Ser igreja É muito mais Do que vir aqui Assistir alguns cultos Ser igreja É muito mais Do que Cumprir alguns Mandamentos bíblicos Ser igreja É muito mais Do que ser Uma boa pessoa Deus Quer encaixar Você No que ele Está fazendo E só vai acontecer Aquela experiência De você morar Onde Deus Mora De você Habitar com Deus De você Comungar com Ele De você Saber que faz Parte do que Ele está fazendo Quando você Foi encaixado E para finalizar Eu vou lhe dizer Algumas coisas Que vão acontecer Se você Se deixar Ser encaixado Você sabe Como é um edifício É muito fácil Chegar e roubar Uma brita No chão De uma casa Se ela estiver Solta Mas tenta tirar Uma brita De uma parede Cimentada A brita Se perde Lá no meio Da parede Ela se torna Um com a parede As pedras Encaixadas Numa construção São irremovíveis Tenta arrancar Uma pedra Daquela Tenta arrancar Um pedaço Da pirâmide Quando a pedra É encaixada Mas sabe como é Que a pedra Se encaixa Me deixa ele dizer Algumas coisas Sobre isso A pedra se encaixa Se atritando Com outra pedra A pedra Se encaixa Interferindo Na vida De outra pedra E elas Só aceitam Interferir Na vida Uma da outra Porque Nenhuma Nem outra Estão ali Por si mesmas Estão em prol De uma construção Maior Nem o interesse De uma pedra Nem o interesse De outra pedra Prevalece Ambas estão A serviço De algo maior Ambas estão A serviço De um plano Que o arquiteto Desenvolveu Ambas estão Ali contra A própria vontade Para fazer O que mandarem Que elas façam Elas são Encaixadas Ali E se atritam E uma pedra De baixo Vai sustentando Uma pedra De cima E a construção Nunca é justa As vezes você vê A pedra que chegou Por último Lá no topo É a que mais aparece E você olha Para o prédio Só vê aquela Pedra lá E o predião Com o letreiro Bonito na pedra Que ficou lá em cima Imagina as pedras Lá de baixo pensando Que espertinha A gente aqui embaixo Suportando todo o peso E lá em cima Ela que ganha visibilidade E tem vantagens E desvantagens A pedra que mais aparece É a que mais Corre risco De Sair da construção Quando a construção Desmonta Quando tem um terremoto As pedras que mais perduram São as que estão mais lá embaixo As que suportam mais pedras Sabe o que isso significa? É que na construção Que é a igreja Aqueles que suportam Outros irmãos Aqueles irmãos Que se colocam Como carregador de fardos Dos outros irmãos Às vezes são de fato Os que mais se sentem Injustiçados Porque carregam Os fardos dos outros Porque tem uma sensação De que Os outros Às vezes Aparecem Se destacam E eles estão ali Suportando os pesos Uns dos outros Mas eles estão Mais perto do fundamento Quanto mais Para baixo Você for na igreja Quanto mais Carregar a pedra Do seu irmão Mais perto Você vai chegar Do fundamento E deixa eu lhe contar O fundamento é Cristo O fundamento Da igreja é Jesus Você quer chegar perto dele Comece a carregar Seus irmãos no ombro Comece a suportar Os fardos De outras pedras Que você for encontrando No meio da igreja Comece a se oferecer Para se colocar embaixo Quanto mais embaixo Você estiver Mais perto de Cristo Você chega E eu nunca vi Um fundamento Ser levado por um vento Às vezes o telhado é Às vezes a pedra Que está lá em cima Até é levada Mas o fundamento Ele é inabalável Então você Irmãozinho Que por acaso Está em cima Toda vez que você Receber uma bênção Toda vez que você Alcançar uma graça Toda vez que você For projetado como um crente Lembre que tem alguém Te sustentando lá embaixo Porque num prédio Se cair a pedra de baixo Caem todas as que Estão em cima Então agradeça a Deus Porque Deus Colocou uma pedra Embaixo de você Para te sustentar Toda vez que você Se sentir numa Maré boa Pense nas pedras Que estão lá embaixo Suportando peso em oração Pense nas pedras Que semearam a palavra Na sua vida Para te fazer um dia Receber a Jesus Seja grato a Deus Pelas pedras Que ele colocou No seu caminho Seja grato a Deus Pelas pedras Que você encontrou Porque Deus Está fazendo algo Deus está cumprindo Uma edificação Vós sois A edificação De Deus Vós sois O edifício De Deus Deus está construindo Algo Um lugar onde Ele se manifesta A igreja É o meio Pelo qual Deus Se revela ao mundo A igreja É o método Pelo qual Deus Cumpre o seu propósito Na vida da humanidade A igreja É o que Deus Está fazendo Deus não está fazendo Muitas coisas Uma vez os fariseus Estavam conversando E foram perguntar Jesus Jesus Quais são as obras De Deus O que Deus está fazendo Jesus Obras No plural Deus não tem tempo Para fazer obras Não gente Você já fez uma obra Imagina Jesus Falando com o fariseu Você já tentou Reformar um cômodo Da sua casa Já pediu orçamento Para três marceneiros Já viu com um arquiteto Com um pintor Deus é doido De fazer várias obras Deus tem o que fazer Rapaz Uma obra só E já está de bom tamanho Os fariseus perguntam João 6 Se eu não me engano Quais são as obras De Deus E Jesus responde A obra de Deus É essa Que o filho de Deus Seja conhecido A única coisa Que Deus está fazendo É se revelar ao homem Por meio da igreja Vós sois O edifício A obra que Deus Está fazendo Eu queria finalizar Gente Dizendo que Não é qualquer edifício Que Deus está fazendo Não, tá A Bíblia O Novo Testamento Foi escrito no grego E no grego Há duas palavras Que podem ser traduzidas Como edifício Kataskevi É a palavra mais usual Que é basicamente Construir Com o propósito De comercializar Construir Para vender Um arquiteto Um engenheiro Trabalham com Kataskevi Construção Civil É normalmente Associada A Kataskevi Não é essa a palavra Que aparece aqui Nesse texto Quando Paulo diz Que nós somos A edificação De Deus E quando Pedro Diz que Como pedras vivas Nós fazemos parte Da edificação De Deus Há uma outra palavra Da qual ele vai fazer Parte por toda a eternidade Por isso Paulo Vai dizer aos Coríntios No capítulo 5 Versículo 1 Eu sei que a vida aqui Vai passando mais rápido Do que a gente gostaria Quando a gente começa A ter a sensação De que aprendeu Está na hora De ir embora Eu sei que Essa morada Em que nós estamos Essa morada física Esse corpo Em que nós moramos Ele vai Ganhando umas goteiras No decorrer dos anos É uma artrite Que dá aqui É uma artrose Que dá ali É uma pressão Que sobe E de repente Começa a ficar desconfortável Morar E a gente começa a perceber Que não vai dar Para morar aqui Por muito tempo A nossa habitação Terrena Está se desfazendo O tempo Não está contando Para trás Não deixe Que os botox Te enganem Você pode até Estar ficando mais bonito Porque está conseguindo Investir mais dinheiro Em sua beleza Mas você está Ficando mais velho Não é possível Que seja só eu Não, eu não mudei O penteado Eu estou ficando Careca mesmo A gente está Ficando mais velho E ninguém pode Negar isso A nossa habitação Terrena Está se desfazendo Eu estaria muito triste Com isso Se Paulo não tivesse Me contado O que ele diz Em 1 Coríntios Capítulo 5 Versículo 1 Paulo está dizendo Essa habitação Eterna Que Deus está construindo Tem um quarto Para você Você faz parte dela Você é uma pedra Que vai compor A casa eterna Em que Deus vai habitar Para sempre Com os homens Quando o nosso corpo Aqui se destruir Nós viveremos Para sempre Em um ambiente Relacional Que Deus preparou Para nós Nós vivemos Na esperança Da eternidade Por isso que Às vezes Quando você entra Na igreja É estranho Ver Poxa Deus está fazendo Uma edificação Um lugar Onde ele se manifesta Uma casa Para que ele more E é sério Que tem esse bando De gente falsa Aqui É sério Que tem tanto Fofoqueiro Nesse lugar É sério Que a gente Ainda tem que lidar Com tanta Misoginia Machismo Feminismo Malcaratismo E tudo isso Tem às vezes Dentro da igreja E a gente tem que lidar Ainda com esse tipo De defeito Aí a gente olha Às vezes Para um crente E pensa Eu não quero Ficar do lado Dessa pedra aqui não Se isso aqui É o edifício De Deus Eu vou ficar Do lado de fora Se isso aqui É O lugar Que Deus vai fazer Com que eu more Eternamente Eu não quero Estar dentro não Mas eu queria Leavizar uma coisa Para você não se iludir Nem se desapontar Antes da hora Nós estamos em obras Desculpem os transtornos Perdoem os transtornos Ainda não somos Tudo o que seremos Isso aqui É uma obra Em construção Nós todos estamos aqui E me perdoe Por todas as vezes Em que eu te magoar Meu irmão Perdoe todas as vezes Que o seu irmão Ao seu lado te magoar Isso vai acontecer Porque nós estamos Em obras Desculpem os transtornos Nós estamos em obras Enquanto a gente Está em obra De fato Você vai ver Muita coisa errada Você vai ver Muita coisa ainda Que vai ser ajustada Mas eu vou lhe falar O arquiteto é bom O arquiteto é Deus Ele tem um plano Ele está nos trabalhando Vale a pena Fazer parte Desse edifício Vale a pena Se encaixar Nessa igreja Vale a pena Suportar o peso De um irmão Vale a pena Ser uma pedra No corpo de Cristo Vale a pena Sim Tomar Parte Nessa morada Eterna Que Deus está construindo Nós estamos em obras Mas em breve O que há de vir Virá E tudo que é mortal Se revestirá De imortalidade Tudo que é corruptível Se revestirá De incorruptibilidade Eu queria lhe convidar A ficar de pé E a fechar os seus olhos Por um instante Feche os seus olhos E eu peço Que Deus te mostre O estande decorado Deus te mostre Como isso vai ficar Eu peço Que Deus te dê A alegria De saber Que você está em obras De que essa igreja Está em obras Mas você Do jeito que é A pedra que você é Com todas as suas características Mais Incompatíveis Com o convívio alheio Eu quero lhe dizer Há lugar para você Nesse edifício Deus quer você Do jeito que você é E Ele vai te colocar No lugar certo Agora Quem vai colocar é Ele Não é uma obra sua Não é você Quem vai fazer o plano De como você quer De como você quer a sua vida Não Deus vai te usar Do jeito que você é Mas se você se entregar Para ser encaixado Nessa obra Deus está construindo Algo E Ele está Convidando você Porque você não é uma brita Uma pedra morta Que o pedreiro pega E coloca onde quer Não Você é uma pedra viva Se você quiser ir embora Você vai Mas se você quiser Ser encaixado Nesse edifício Ninguém mais te tira Jesus diz Eu sou o bom pastor E ninguém pode arrebatar As minhas ovelhas Da minha mão Ah mas eu já andei Já caí Eu já tropecei Não importa Da mão de Jesus Ninguém tira você Se você quiser hoje Fazer parte de uma família Fazer parte de um edifício Se você quiser encontrar Hoje o sentido Da sua vida Eu não faço ideia De em que parte do prédio Ele vai te colocar Mas se Ele te trouxe até aqui É porque Ele tem você Escrito na planta Ele especificou os materiais Eu não sei se você É um ladrilho Que vai entrar no final Para brilhantar E todo mundo vai olhar para você E vai aplaudir Quando você chegar Eu não sei se você É uma pedra bruta Que vai ficar lá embaixo Para dar um design rústico Não faço ideia Qual é o material Do qual você é feito Mas Deus conta com você E como sabe o arquiteto Ele vai te colocar No lugar certo Que é na presença dEle Onde Ele habita Onde Ele se manifesta Onde Ele se revela Onde Ele faz com que o mundo o veja Onde há segurança Onde há uma fortaleza Onde há um espaço Onde a gente pode chorar Onde há um espaço Onde a gente pode sorrir Sem medo da inveja alheia Onde há um espaço Onde a gente pode compartilhar Os nossos vícios Com esperança de ser curado Onde há um espaço Onde a gente pode compartilhar Nossas vitórias Com a certeza De que elas edificarão A vida de alguém E serão testemunho Deus está te chamando Para um edifício Que Ele mesmo está construindo Esse edifício É a igreja Não é só para vir Existir um culto Para sair daí Dizendo que é crente Para ser religioso Isso é pouco Isso aí Eu não sei nem o que é isso Isso é um projeto humano Deus não cabe nisso Deus está te chamando Para ser uma fortaleza Nesse mundo Contra as trevas Para ser um edifício Contra quem as portas do inferno Não prevalecerão Para ser um ambiente De segurança Contra as doenças Para ser um ambiente De milagre Para ser um ambiente De cura Para ser um lugar Onde o poder de Deus Se manifesta Onde a glória de Deus Se revela Sobre essas pedras Eu edificarei A minha igreja Disse Jesus E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Há um lugar seguro Para você que precisa de Deus A igreja é esse lugar Há um lugar Para você que quer Ter um encontro com Ele A igreja é esse lugar Não estou falando Dessa casa Dessa tenda De nenhum templo Feito por mãos de homens Eu estou falando Do edifício que Deus Está construindo Com essas pedras vivas Que hoje estão se dobrando Diante dEle Hoje o Espírito Santo Quer encher você Para você Ser quem você é A pedra que você é Para você ter coragem De se revelar Na presença dEle E perceber Que Ele vai se revelar A você Para você ter coragem De ser usado Do jeito que você é Cante esse louvor Faça essa oração Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como a flecha Que acerta o alvo É assim que o Senhor Quer te usar Que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Eram Sra-me Ali involved